Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay no The Sims 4 da Lama, a fama. Continuo aqui com a Anice. Olá gente! Estamos de volta para mais um episódio, gente, um episódio passado, meu Deus do céu, um episódio passado, foi demais. Ó, deixa eu contar pra vocês, eu fiz algumas alterações, pequeníssimas alterações na casa da Alice, ela inclusive está com a roupinha da Mosquina, eu não sei. De onde que ela tem essa roupa? Onde que ela conseguiu dinheiro pra comprar? Ô Alice, tu pegou isso daí aonde, Alice? Eu acho que alguma roupa dela, das antigas, não sei, que ela tinha guardado. É porque ela não era rica e ficou pobre? É, né? É, porque ela não tem dinheiro pra comprar roupa da Mosquina não, que são caríssimas as roupas da Mosquina. Enfim, eu fiz algumas pequenas alterações aqui pro nosso grupo, a lista... Ah, a bateria do drone. Eu estou gravando, né, fazendo um reality show de como é ser pobre, uma vida de pobre. É, Alice, um dos meus amigos ficou sabendo como você é incrível e está a fim de conhecer você. Posso passar seu número? Gente, depois dessa, passa, Lucas, porque eu não quero mais saber de você, sinceramente. Ó, essa foi a gota d'água de saber que o Lucas não quer nada com a Alice, porque um cara que interessava na Alice, acho que ele não passaria o número dela pra outro. Cara, poxa, gente, essa foi a gota d'água. Bom, vamos voltar ao assunto. Gente, eu reformei a casa da Alice, e aí eu aumentei aqui um pouco a varanda dela pra colocar mais cavaletes e colocar mais pessoas no grupo. Mais escravos, né, mana? Porque é só isso. Migar, ninguém precisa saber. É só o trabalho dela. Bom, e aí eu aumentei um pouquinho a sala dela, né, porque estava bem apertadinha. Eu coloquei esse móvel aqui pra poder colocar o som em cima. E, gente, olha o que eu achei pra baixar. Olha, olha, eu amo o forte, o grudo, vocês sabem disso. E eu encontrei essa coisa linda pra baixar. Coloquei aqui, ó, na salinha da Alice. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei uns quadros. Olha como tá bonita. Tá simples, mas tá bonita. Coloquei uns quadrinhos aqui, coloquei o móvel, coloquei o som em cima, coloquei aqui umas decoraçõezinhas, que é um jarrinho de florzinha. O grudo lindo, maravilhoso, vai ficar aí. E aí eu puxei a sala um pouquinho mais pra frente. Inclusive, eu ia comprar um computador, gente. Eu vou comprar um computador. Eu baixei mais alguns recolos do jogo, vocês vão ver. Ó, eu vou comprar esse computador baratinho, que é tipo o recolo desse daqui, ó. Ele tem uns adesivozinhos, ó, que legal, umas coisinhas fofinhas de lado. Eu gostei. Comprei o Kiko, amiga, azul. Mulher, tá tudo rosa, né? Ah, mas sei lá, tá tudo rosa não. Tá amarelo, tá verde, tá tipo o quente color. Eu gosto mais da rosinha. Pronto, gente. Comprei o computador rosa. Um computadorzinho rosa pra Alice. Lindo, fofíssimo. Cheio de adesivozinho, né? Fofinho. Ficou legal. Combinou, ó, com a sala e tudo mais. Aqui está a varanda do clube. Ah, eu tenho que tirar as decorações, né? Tirar as decorações de Halloween, que o Halloween foi no episódio passado. E aí eu fiz uma estufa lá atrás. Gente, eu plantei essas plantinhas porque eu ganhei. São plantas de inverno. Como a gente tá no inverno, eu plantei elas aqui fora pra testar. Inclusive, Alice, vamos continuar, né, a transmissão. Já tiramos ali. E aí eu fiz uma estufa aqui atrás, gente. Porque me falaram assim, Nath, eu tô achando que esse telhado como estufa não tá funcionando. Porque as plantinhas do meu jogo não ficam como estão as suas. Elas ficam verdinhas. E, gente... Ó, o Palhares cuidando. Que cor mais linda. Assim que eu fiz, que eu coloquei as plantinhas aqui, pouco tempo depois, ó, elas estavam todas verdinhas. Vocês lembram que elas estavam meio, né, baqueadas, toda feia, né? Feinha. Aí eu coloquei aqui, inclusive, o Palhares está cuidando. Nossa, eu tinha colocado umas coisas pra plantar, que ele plantou sozinho, gente. Foi umas coisas que eu coloquei no chão, ó. Eu peguei essa boca de dragão, lá no evento que a gente foi. Eu vou, inclusive, vender essa pilha. E eu também coloquei rosas pra plantar. Ele tá plantando ali. Eu tinha colocado no chão e não tinha colocado Alice pra plantar ainda. E aí eu coloquei essa coisa... Abelhas, gente. Eu coloquei abelhas pra ver se elas fertilizam. Polinizam, né? Elas colocam polo. Mulher, coragem pra perguntar isso pra mim. Mulher, tu faltou as aulas de biologia, por favor. E aí eu coloquei aqui dentro pra ver se elas ajudam a melhorar as plantinhas, né? E a gente tem abelhas e tudo mais. Eu fiquei conversando... Nossa, ela tá levando picados de abelha. Tadinha da Alice. Poxa, eu coloquei pra criar vínculos. Mas vai dar certo. No futuro vai dar certo. E a gente tá gravando tudo isso, viu? A gente tá transmitindo em ao vivo o tempo todo. Pra ela poder ganhar fama. Palhares agora é nossa amiga. Eu fiquei conversando com ele um tempão. Nossa, Alice. Agora... A Alice agora só vive querendo ir no banheiro, gente. Depois que comprou um vaso, só vive querendo ir no banheiro. Ó, Alice ganhou 150. Nós já temos mais de 2 mil seguidores com essa transmissão. Bom, olha como nossas plantinhas estão bonitas. Eu até coloquei, gente. Eu coloquei uma árvore aqui fora. Mas foi barata, tá? Deixa eu falar pra vocês. Cadê ela? Tá aqui. Porque ela some quando a gente chega perto. Ela foi barata. Pra ficar aqui o palhares na sombra e tudo mais. Como eu disse, essas plantinhas são plantinhas de inverno. Eu quero ver se dá certo. Se elas vão dar aí certinho, crescer. A sombra tá lá pro outro lado, né? Tá ligada, né? Como assim? Ah, mas quando... Ah, entendi. Enfim, deixa pra lá. Mas é por causa que não dava pra colocar na frente. Ficava estranho também. Eu coloquei até uma decoraçãozinha aqui, ó. Em frente à minha estufa, gente. Você tá muito ostentação. Tô muito ostentação, né? Mas ficou legal. Acho que ficou legal aqui a nossa varandinha do nosso clube. Deixei a Alice pintando. A gente tem vários quadros pra vender pros colecionadores. Vamos vender os quadros, né? Ela tá desconfortável porque... Ah, porque ela levou uma supermada. Porque eu fiz uma picada, né, minha filha? Tadinha. E aí eu tô pensando em levar logo a Alice lá pra cidade. Pra gente poder vender essa obra pra mim assim, querido. Olha quem chegou aqui. Eu não chamei o De Boa pra vir pra cá, não, gente? Ele tá batendo na tua porta? Qual o problema? Deixa eu perguntar. Perguntar o quê? O que que tu vai fazer? Tipo isso. O que foi, De Boa? Tá tudo bem? Tá tudo De Boa. Ei, eu soube que você fez amizade com o Rio Nakada. Ele é muito legal. Por que que o De Boa veio pra cá? Eu queria perguntar pra ele. Ô, De Boa, que houve? Tá, bater papo sobre os valores da propriedade. Olha. Eu tô indo pro evento e tal. Não posso levar. Eu acho que eu posso. Vou tentar levar. Tenta. Gente, o Palhares inaugurou meu computador aqui. Ele tá mexendo e ele tá navegando na internet. Bate papo ó. Olha só. Palhares tá tentando encontrar o Mãe Palhares. Estamos trabalhando no nosso relacionamento. Obrigado por nos ajudar. É, que relacionamento. O que que tá acontecendo? Ô, Henrico, o que que tá acontecendo? Que eu não tô sabendo ainda, hein, Henrico? Bom, vamos lá pra cidade. Pra nossa premiação. Que eu acho que é daqui a pouco às 7 horas da noite, né? Ó, inclusive, gente, apareceu uma mensagenzinha aqui, ó. Da Alice. Ó, que ela tem uma ótima reputação, tá? Todos adoram os eventos sociais criados por Alice. Tá vendo? A galera não é escravizada, gente. Ele vem pra cá, eles conversam, eles pintam, eles se divertem. Eu só fico com o dinheiro dos quadros deles. Mas eles estão se divertindo. Quem é que come esse H? Mulher, para. Não, olha só. Olha só. Ela tem uma ótima reputação. Meu Deus, Alice, tu já tá com fome. A gente vai comer lá no evento, Alice. Guarda a fome e vamos pro evento. Ela tá falando que ela quis avisar o Mictório, mas ninguém deixou. Tu viu aí? Ai, ai. Gente, eu tava procurando aqui o drone pra poder levar, né? Pra ficar gravando e tal. Mas ele sumiu. Não era pra ele estar seguindo a Alice. Ele simplesmente não está aqui. Deixa eu colocar ela pra vir aqui. Ele simplesmente não está aqui. Eu vou ter que comprar outro drone. É sério isso? Ele sumiu. Roubaram o meu drone. Cadê meu drone, gente? Sumiu. Vou comprar. Eu acho que eu vou comprar esse drone mais caro. E caso o outro apareça, eu vendo ele, né? Esse daqui é bom pra... Talvez a bateria, né? Demore um pouco mais. Que cor eu compro? Eu vou comprar um amarelo. Esse amarelo clarinho aqui. Pronto. Coloquei no inventário pra gente levar e fazer a transmissão ao vivo. Ah, antes de ir... Pera aí. Só mais uma coisa. Eu esqueci de vender esse negócio. Eu vou colocar as luzes automáticas. Porque depois da reforma, eu não coloquei luzes automáticas pra gente poder economizar. Bom. Leva todo mundo. Ah, seus amigos. A polêmica foi minha ação. Vou levar todo mundo, gente. Vou levar o Henrique. A Regina. Cadê o Rio? Vamos levar o Rio, gente. Vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Cara, ela tem coelho, gente. Será que é por... Eu acho que é porque o festival influenciou, né? A Lili. Tem várias coisas de falar. Vocês viram que no episódio anterior, ao invés de falar comida estragada, eu falei comida engraçada. Tá, já tô levantando todo mundo. Ó, o Lucas, a Roberta, a Lili, a Maria, o Rio e a Suzana. Não, não dá mais. Pronto. Foi. Chegamos, gente. Eu vou ficar... Olha, já tem uma limousinha aqui. Meu, eu nunca vim aqui. Então acredita que eu nunca vim aqui. É a primeira vez na história do meu jogo que eu venho aqui. Olha só. A premissão vai ser aqui. Uhum. Que legal. Tem nada aqui em cima. Tá bom. Nossa, que coisa vazia. Tem nada. A Roberta fazendo aqui, ó. Reflexões. Coloquem o tapete vermelho. É hora do prêmio estrelado. Será que eu tenho que trocar de roupa? Acho que sim, né? Eu nem sei se eu tenho roupa pra um evento de gala, gente. Deixa eu trocar de roupa aqui. Ó, ela tem essa roupinha aqui, gente. Pronto. Vai ser com essa roupinha. Cadê o Rio? Oi, Rio. Vai cochichar sobre os entusiasmo. Nasse com vampiros. Cadê a Nici no... Cadê meu drone? Tá no inventário, bicha. Deixa eu colocar pra iniciar a transmissão. Olha, chegou a celebridade aqui, gente. Olha. Espera pra gente falar contigo. Será que eles podem entrar? Oh, o drone ficou no chão. Não dá não pra iniciar a transmissão? Por que tem... Será que... Mulher, esse drone foi caro? Alice, pega esse drone agora que ele foi caro. Você não deixa ele aí. Pronto. Ah, tá. Ai, que bonitinho. É diferente. Gostei desse daqui. Gente, vamos. Vamos vir todo mundo pra cá. Vem, gente. Vem todo mundo. Olha como é que eles vieram pra pra minha ação. Tu vai pra pra minha ação e levar a cambada em cera, né? Claro, minha filha. Sábado de sol. Aluguei um caminhão. Pra quê? Pra levar a galera pra ver a minha premiação. Oh! Uau, o Reginaldo ganhou um prêmio. Tá, eu também vim pra ganhar um prêmio da licença. Como é que eu faço pra entrar, gente? Definir requisitos de fama. Celebridade de duas estrelas, meu filho. Ei, eu soube que você fez amizade com a Lili BTC. Ela é muito legal. Tá, eu posso... Senhor, eu posso... Lucas, com licença que eu preciso receber um prêmio. Ou não. Meu filho, será que eu tenho que falar com segurança alguma coisa? Interação com segurança. É, interação com segurança. Interações com segurança. Eu convenci a deixar o grupo entrar. Oh, por favor, por favor. Deixa meus amigos entrar, por favor. Eu quero que eles me vejam ganhar um prêmio. Eles são muito importantes pra mim. Por favor, por favor. A mulher cantando aqui, ó. Regina. Eu posso entrar com a minha galera, por favor, por favor? Ele vai deixar? Não. Segurança olhou para o seu grupo cético. Ah, não. Você pode entrar, mas os seus amigos precisam ir embora. Meu Deus, que preconceito. Talvez a Lili precise de amigos mais legais. Ou talvez a segurança precise deixar de ser tão mesquinho. De qualquer forma, só a Lili tem acesso agora. Nossa, gente. Eu vou vir pra cá em conjunto. Eu vou tentar entrar com esse pessoal. Que cara mesquinho. Ele que é mesquinho. A Lili não tem que fazer nada de novas amizades. Todos os amigos dela são muito legais. Oi, gente. Ela já tá fazendo. As novas amizades. Oi, gente. Você pintou bem? Pedi para tirar uma foto com o Reginaldo. Ah, o Vadim aqui apresentando a premiação. Deixa eu pedir para eu fazer uma foto com ele. Porque aí eu vendo a foto que eu tenho com ele. Eu posso tirar a foto sua e tal. O Alice, a gente veio num evento de pessoas famosas. A gente não pode fazer isso, Alice. É feio, né? Vamos sentar aqui e esperar. Tá, afinal. Que horas... Como é que vai acontecer essa premiação? Mas eu vou fazer a amizade aqui, né? Nossa, não deu isso. Ai, é? Minas, gente. Deixa eu contar aqui para a galera que eu tô numa premiação. Olha, meu povo. Onde eu estou? Olha as coisas melhorando. Vocês estão vendo aqui, ó? Quem diria que esses dias eu tava procurando comida no lixo, não é mesmo? Olha, todo mundo. Isso, isso, Alice. Bosta bastante, Alice. Tá, esse cara é famoso. Vamos interagir aqui com as pessoas famosas, né? Essa mulher aqui também é famosa. Vamos, né? Tentar fazer a apresentação. O drone de transmissão tá com a bateria cabra... Nossa, Alice, não era para você ter feito isso. Alice, se controla. Oi. Se controla, Alice. Ai, ai, ai. A gente pode até dar um autógrafo. Vamos dar um autógrafo para esse cara aqui? Ei, você quer um autógrafo meu? Já que ninguém pede, né? A gente oferece. A cara dele, tipo... What? É, né? Tá. Não, ele nem quis. Nossa, que paia. Vamos fazer a amizade com essa moça aqui. Ah, ela vai apresentar, desfaça. Ah, ela ganhou. Ela ganhou. Nossa, é famosa. Vamos fazer a amizade com essa moça. E cadê seus amigos? Não, a gente junta todo mundo. Eu vou apresentá-los, meus amigos. Olha, Alice tá ali. Alice tá com sono, gente. Ela tá na premiação. E ela, nossa, que coisa chata. Eu prefiro estar em casa com os meus amigos. Quem é que é o astro mundial? Esse aqui? Oi. Tá, tá. Esse aqui. Por isso que ele não quis meu autógrafo. É um médico. Oi. Se eu iniciar a transmissão, eu continuo transmitindo. Ai, viva. E Alice? Gente, o que foi? Essa mulher não ganhou? Eu acho que ela não ganhou. Tu viu que ela tava chateada. Eles me amam. Eles me amam de verdade. Exclamou a Zevinho Alves ao ganhar um prêmio estrelato. Tá, tá ok. E eu? Quando é que eu vou ganhar? Todas essas pessoas vão dar discurso? Sério isso? Nossa, que chato. Tô ficando com sono igual a Alice. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Mas hoje, Erika Hayashi ganhou. Uau, o Rick ganhou um prêmio estrelato. Quem é Rick? O Rick, minha gente, eu quero saber de mim. E aí, eu vou ganhar alguma coisa? Ela tá triste. Não, ah, nem acredito. Acho que não. Autógrafo negado. Ah, porque o cara não quis o autógrafo da casinha. Ó, ela quer tocar um violino. Vamos aproveitar, praticar a fama. Porque essa premiação tá muito, muito chata. E vamos tocar esse violino pra ver se a gente anima? Olha como ela está triste tocando. E tocando muito mal, inclusive. Olha essa, pô, vai passar só vergonha aí. É melhor parar, Alice. Para, Alice. Isso tá sendo gravado. Vai cair na internet, hein? Vamos superar, é o jeito. Ó, mas o pessoal... Ó, tem gente que gostou, ó. Dois mil anos depois. E assim termina a cerimônia de premiação de hoje. Parabéns a todos os ganhadores e até a próxima. Nós não ganhamos nada. Eu fiquei todo esse tempo nessa cerimônia chata. Sem os meus amigos poderem entrar comigo. Ela está triste. Pra nada. Ah, fala sério, gente. Vamos embora. Vamos todos pra minha casa, minha gente. Eu só não vou levar todo mundo. Que eu acho que ele já foi embora. E também porque eu preciso dormir. Olha que linda, gente. Essa fonte aqui. Bonita, né? O cenário é muito bonito dessa cidade. Olha que lindo. Mas não ganhamos nada. Vamos pra casa. Gente, eu trouxe a Alice pra casa. E eu tô achando que eu perdi meu drone. De mais de mil simoleons. Parece que ficou lá. Não, não acredito. Gente, seguinte. Eu coloquei aqui a Alice pra comer. E aí, né? No episódio passado eu tava super empolgada pra gente conhecer um pouco mais do Rio. E eu fiquei sabendo que ele trabalha. Ele trabalha como um programador autônomo. Ele trabalha em casa como programador e tal. Mas a aspiração dele, ele tem a aspiração a ser DJ. Então, ele toca num barzinho aqui perto, sabe? E ele queria mostrar pra Alice, né? Um pouco do bar. Onde ele toca. E mostrar ele tocando, etc. E aí eu pensei em irmos pra lá. O Rio, ele mora em Willow Creek. Inclusive, eu coloquei alguns lotes lá. E eu tô pensando da gente se mudar para Willow Creek. Eu modifiquei algumas coisas e vou mostrar pra vocês ao longo da série. Não pode um boi que quer correr pra lá, né? O Lucas demorou aqui só. Ele deu vários foros. Mas ele deu vários foros na Alice. Pois é. E o boi mora em outra cidade. Eu tô lá e correr pra outra cidade. É, como se fosse outro bairro. Ele convidou e eu vou. Para, tá? Ele convidou e eu vou. Pra se mudar? Tá falando de se mudar? É. Enfim, vamos pra lá. Vamos parar de discutir. Porque senão a discussão vai longe, minha gente. Bom. Olha a famosa. Ah, tô nem aí. Eu vi ela lá ontem à noite e não tô nem aí. Tô nem aí! Gente, antes de... Nossa, deixaram meu som ligado. Como será? Deixaram desligado pra não gastar energia. Antes de dia eu vou comprar. Eu não vou comprar. Não, eu vou levar um drone. Porque vai que eu comprei outro drone. Ai, que raiva, gente. Dois drones meus que eu perdi. Um sumiu. Também, bicha. Tu foi burra. Tu levou no teu inventário, gente. E bora, deixa o drone lá. Tu acha que ele vai te seguir? Eu não sei. Eu pensei que sim. Ai, que raiva. O amarelo não deu sorte, viu? Não, eu vou colocar um vermelho pra não se perder. Outra coisa que eu ia comprar é um guarda-chuva. Pra poder não sair na chuva. Porque tá chovendo. Vamos pegar um guarda-chuva, Liz. Porque a gente não sabe se lá vai estar chovendo, né? Vou colocar esse de bolinha aqui, ó. Bom, gente, chegamos ao local. A Alice tá soltando fumaça de frio ali. Vem com essa roupa. Jotinho em chinelo. Deixa eu trocar a roupa dela, gente. Tadinha. O boy todo agasalhado. Ela chega aqui igual uma piriguete. Uma roupa curta. Tá, vou trocar a roupinha da Alice aqui. Acompanhar o boy. Né? Gente, olha só. Ele toca aqui. Aqui é um espaço que é muito massa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Aqui é um local bem jovial. Onde a galera se reúne e tal. Dá pra fazer uns shows aqui, ó. Tem essa pista onde dá pra dançar. O rio, ele toca aqui, ó. Segundo ele mesmo, ele toca aqui. Faz shows. Segundo ele mesmo, né? Pra galera aqui nesse bar e tal. E aí? Aí aqui do lado tem um karaokê, ó. Dá pra gente cantar. Aqui em cima tem um local onde a gente pode meio que interagir. Aqui tem os da Rilê. Aqui em cima eu acho que é tipo um restaurantezinho. É um café, uma coisa assim, ó. Mas tem um espaço pra ficar. Tá ruim de gravar porque você vai subindo os andares e vai ficando ruim. Mas tem um espaçozinho onde dá pra ficar aqui e tal. Enfim, é um local muito legal. Gostei mesmo que o Rio tenha me trago pra conhecer esse local. Inclusive, parece que está bugado. O que que tá acontecendo, minha gente? Oh, não. O chão tá meio bugado, gente. Ignorem, tá? Esse chão bugado que eu não tô entendendo por quê. Deve ser meu computador, dona Deus. Estúdio PC patrocina a gente. Sim. Né? Estamos esperando. Estamos aguardando aí a resposta da Estúdio PC. A gente vai lá cobrar a Estúdio PC. E aí? Estúdio PC vai ou não vai fechar? Parceria com a Natizinha porque ela tá precisando. Realmente. Olha só. Esse negócio aqui deve ser placa de vídeo. Mais um problema pra mim. Ó, tem esse local aqui onde a gente pode patinar. Aqui do lado tem esse outro local onde a gente pode pintar no chão. Acho que dá pra... Ó, dá pra fazer uns grafite aqui no chão. E aí tem esse lago. Abastecer jardim aquático. Adicionar limpeza natural. Não, meu querido. Vai ficar assim mesmo. Gente, o Rio veio jogar isso daqui. Vou jogar também, né? Ó, trouxe a Alice pra cá pra jogar também. Olha como é legal, gente. Acho tão legal. O fato das janelas ficarem embaçadas. Legal, né? Ó, eu vou ganhar as de você, Rio. Você vai ver. Haha, você vai ver. Mulher tá me peidado, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor, tira. Eu não acredito nisso, não. Abre essa porta. Gente, eu fui ver. A gravação tá enorme. E eu acho que a Unicina tá muito bem da barriga. Eu acho melhor. A gente encerrar esse episódio por aqui. E agora tu vai pra onde? Eu acho que agora ele vai tocar. Na verdade, ele vai assistir essa menina que tá cantando ali no karaokê. Será que dá pra gente cantar um dueto? Acaba de saber que o Rio tem os seguintes traços. Ele é genial. Gente, seguinte. Inclusive, dá até pra gente marcar um encontro com ele, né? Tentar, sei lá, fazer um encontro. Já que eles têm ali um paquete e tudo mais. Ela tá confiante. Vamos deixar isso pro próximo episódio, tá? Eles vieram cantar junto. Gente, seguinte. No próximo episódio, a gente marca, né? Eu acho que dá pra gente... Ó, como ela tá cantando bem agora. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Nossa, agora ela é famosa. Tá chamando atenção. Olha que coisa mais linda. Como é que encerra o episódio com uma cena maravilhosa dessa, minha gente? Que linda. Ela tá cantando muito... Ele canta muito mal. Mas ela canta muito, muito bem. E eu acho que, ó, tá rolando uma quinta incrível entre eles dois, né? O que vocês acham? Me contem nos comentários. Vamos tentar bater uma meta de 2 mil likes nesse vídeo. Porque a gente tá postando com mais frequência. A série pra vocês e tudo mais. Eu espero que vocês tenham... É, eu quero 2 mil likes. Pra 10 mil fofuras que acompanham aí essa série. Bom, nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho